Uuuuhuuuhu Para João Vitor! Tá pronto? Eu tô pronto, se tiver pronto tu me avisa, bora lá! Cuida! Cuida! Dá logo um banho! Foi com areia e tudo! Tudo amarrado aí? Tudo amarrado aí? Ai meu querido! Tá raio caindo. Não é a mão, não é mundo! Fala galera que assiste nosso canal Tudo bem com vocês? Diego na área Mais um dia hoje maravilhoso Deus seja louvado Rapaziada, hoje é dia 16 de maio Ontem dia 15 Foi o dia do meu aniversário Rapaziada, gratidão a todos vocês Que fazem parte da nossa nova família Aqui no canal Diego Pescador Amador Sou muito grato pelo carinho Pelas mensagens que eu sempre recebo de vocês E para comemorar esse dia especial Rapaziada, nem mais nem menos Do que aquela pescaria subaquática E hoje na presença do meu amigo João Vitor, rapaziada Lá da praia do Rio Grande do Norte Um abraço para todos Fidelizando o like, se inscreve no canal Hoje vai ser um dia maravilhoso Diego na área Que for praia? E aí Um abraço para sempre Um abraço para sempre Deco Um abraço para sempre know Tchau. 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 Tirei um grande aqui. Pirambu. Loco. Boa. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, irmão. Galera, vamos embora agora. Pescaria, umas duas horas e meia aí de pescaria aí, graças a Deus. Só para tirar um pouco do estresse da cidade, do calor do dia a dia. Olha aí, João Vita aí, ó. O mestre da embarcação hoje é João Vita. E o peixe, é o peixe, galera. Olha. Aí, rapaziada, ó. Pirambu, dentão, batata. Pescaria, graças a Deus. Uh. Pescaria, graças a Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso, galera. Vamos finalizar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, rapaziada. Eu e meu parceiro João Vito na aventura aí de pescaria subaquática. Deixa o like, se inscreve no canal. Deus abençoe a todos. Valeu. Valeu.